E o ROY4zinho, não rola mais? Rola sim, Soulback. Rola sim, vai rolar na quarta-feira, o próximo ROY4. Só apertar ou passar, é isso. Aham. Soulback, como a gente tá fazendo esse multi aqui, eu tô jogando multi segunda, terça e sexta, né? Então, nos outros jogos... Oi? Talvez acabe hoje. É, a gente tá terminando o multi já. Só que, como tem bastante mod e tudo mais, a gente tinha que dar uma prioridade pra isso, pra não bugar. Quando a gente terminar esse multi, eu não sei se a gente vai fazer algum outro multi em breve, mas provavelmente vou colocar outros jogos aí pra gente ir jogando durante a semana. 32 aliens na mesma sala. Pois é. É duro, hein? É, foi bem duro mesmo. Foi duro e sem vaselina. Você ficou triste? Não. Triste é a única emoção que não passa no meu corpo nessa hora. Eu abandonei o X-Con 2 na batalha contra o bichinho em cima de um hospital. Bichinho em cima de um hospital? Um robôzão em cima de um hospital que ele explode tudo. Ah, o da missão dos mecha? É. Mas da hora, sei. Eu não joguei mais. Mas você pode ignorar essa missão depois. Ah, mas eu não... Eu pensei que ele ia ser mais massa, cara. Eu prefiro muito mais uma parada menos tecnológica, sabe? Menos high-techzão. E aí, anjo, beleza? A X-Con é muito tecnológica, por isso que eu prefiro os enonautos. Eu acabei de ver uma reclamação pra fazer aqui do mod do... Do Belacor, velho. Pô, eu tô jogando com os Femirs. Os Femirs moram nos pântanos. Se eu andar no meio da luz, tem que tomar atrição porque eu tô no pântano. Compreensível, eu tenho um bom dia. Não faz sentido, né? Tem que mandar lá depois, senão o seu turno eu mando. O que aprendemos na última aula? Crianças, nunca fazer histórico. É verdade. Nunca fazer histórico... Não, até dá pra fazer histórico, né? Mas com menos gente, cara, e mais organizado com as regras bem certinhas. Ficou sabendo, Zang? Não. Coloquei 13 pessoas pra jogar um... Um Hearts of Iron 4 no modo histórico, né? Da Segunda Guerra Mundial. Esse primeiro, o que que é o modo histórico? O modo histórico é tipo... Tudo acontece da mesma forma que aconteceu no... Na história mesmo, o modo histórico. Não tem como ser mais claro. Ah, certo, tudo bem. É que eu não sei se chama o específico do jogo. Sim, sim. Mas é o modo histórico do jogo, né? Então, por exemplo, a Polônia tem que cair, a França tem que cair. Quer dizer, a França naquele jogo, a gente poderia fazer com que ela sobrevivesse, né? Eu tava de Rússia. E no fim das contas começou a dar umas pretas. Que a galera não queria morrer. A França conseguiu tancar, né? Porque a gente tava ajudando a França. Eu tava de Rússia, eu tava sendo ajudado pelos Estados Unidos desde o começo da guerra. E isso me deixou muito forte no jogo. Não sei se você conhece o jogo, mas me deixou muito, muito forte. E quando eu ia entrar sem guerra com eles, a gente ia... Nossa, a gente ia massacrar a Alemanha, né? Mas aí aconteceu várias coisinhas de regras do próprio jogo, né? Que o pessoal não concordou muito e deu briga. Ah, mas todo mundo sabe que você jogou a diferença errada, então, né? Então, né? Exatamente, tem que perder, né? Porque o que você devia fazer é levantar a bandeira branca. Sim. Só isso aí já tá errado. Mas o... O foco histórico era até o começo da guerra, né? Depois da guerra não tem mais história. Começou a guerra, vai lutar essa? Vamos lá, teste de grave. Ah, vai... São os monstros? É. Veio uma chinela... Uma chinela intergaláctica. E bateu na aranha, é por isso que eu... Ah, vapor, vapor. Tá, já vou rushar porque eu tô com medo de cair de novo. YOLO. YOLO. Os caras não inventaram aquela esteira do tanque? Lu, você não tá colocando... Ah, saca. As perninhas são pra andar, que nem aranha. Mas aí tudo depende da flexibilidade do rabo da lagartixa, né? Obviamente. Você argumenta aí? Sim, com certeza. Eu concordo com o T-Tuber. Eu gosto do barulhinho do gelo quebrando com esse bicho sobra. Aham, eu escutei um barulhinho mesmo. É massa. Legal essa unidade elevadora aqui. Acerfejada. Menorinha, cara. Os outros não tem habilidade. Não. Eles têm porrada mesmo. Nossa, 460. O mais fraquinho de porrada é este Krollsworth Cano de Gemma. É, ele tem tipo a força do Swim Beast, eu peguei só por causa do ataque ali de trio mortal. É, eu vi. Teste no portal. Muito massa o dragãozinho, cara, curtinho. Esse dragãozinho aqui não é de mod, né? Não, ele é da facção de Norse no jogo. Tem muito lourinha ele, cara. Tem muito loura, galera. Vamos agora. Tem um animal que se torna pro cara. Tem um gáter de mapas por acaso, vem outros. Tem um gáter de mapas por acaso. Vão voltar a ficar com Once. Tem um gáter de mapas por acaso. Tem um gáter de mapas por acaso. O que é o dragão? A gente é grande. Lembra que eu falei que eu sabia o meu potencial? Tô vendo. Então basicamente, a unidade com lança não manda monstro. Pelo menos não sozinho, só bolinho e tudo bem. Ahn, eu tô reduzindo o que eu quero. Eu tenho uma batalha deме o irritador. Algumas jogadores estão batendo. Tipo, eu sei que eu acho que eu vou precisar de uma batalha de medo. Deira essas maneras. Ahn, eu escrevi um clame e eu estou com você toda uma batalha. Eu vou te ver se eu estou aqui. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Tô muito ansioso pra ver. Ai, minha internet caiu na volta. Até sexta. Não, tô muito ansioso. Muito, mesmo, pra ver. O cara reforça, né? Só pra zicar. Torne Finds. Rattling. Rattling Gunnels. Eu vejo o seu desejo. Suprimido. E armas perfurantes. Normal, né? Somente. Vem fora. Vem fora. Agora, o que vocês vão ver? Ah, v predomineme. Um pouco mais de boa sorte. Um pouco mais de boa sorte. Um pouco mais de boa sorte. Tá, mas mato! Neste um pouco mais de boa sorte. Absoluta. ударam os vagos de bichinho. Fique à tua parte. Nós iremos guardar o caos. Ah, ah, sim. Finalmente é o caos. Saiyans! Nós iremos guardar o caos. Não provavelmente. Não provavelmente. O que é o caos? Não provavelmente. Eu acho que consegui informar bem onde está. Ah, não sei o que é que existe. Eu vi só no mapa, hein! Não, tenho que te lembrar... Se você gostar desse Mano do Pântano da atrição aqui, mas... Tá bom, né? Nossa, passar aqui é horrível. Passei um risco verde no mapa, mas foi sem querer. Eles estão corrompidos. Mas eles não... não é por causa do ritual deles? Não, tá falando de um bagulho de pântano. Não é pântano, não é selva, né? Tá escrito pântano. Hum, pra onde eu mando esse? Vem pra cá. Esse herói vem pra cá. Esse negócio dos ventos da magia, estarem calmos e tudo mais, dá muita diferença? Dá na batalha quando você vai fazer aquele sorteio lá pra tentar pegar mais. Agora é o meu tempo. E construir coisas agora, rapidamente. Level 5. Ah, eu falei que ia deixar fazendo um exército por causa. Talvez a gente nem precise brigar com coisas, acho que acaba antes, mas... vamos ver. Nossa, os meus aliados ali estão tentando pegar os elfos até agora, velho. O Wicked? Aham. Não precisa melhorar coisa aqui. Vamos gastar esse dinheiro de recrutamento. Quem vem? Mandar um feiticeiro do metal. Pode ser você. Aham. Aham. Tá. Escolhidos. Demoninho. Aham. Cavaleiro do caos do inferno aqui. Aham. Por enquanto só isso, então... Vai lá. E aí. Vamos ver. Muitas rebeliões aconteceram nas terras... Não pegou, Meg, infelizmente. O Ichigar pegou a costa direita do Vortys. Naquela campanha. Senão o Ifrit tinha perdido a aposta. Vou ter rebelião em tudo mesmo. A vida de Skaven é triste. Oh, Gracia! Eles morreram e morreram. Muitos e necessidades. Eles morreram, morreram! Muitos e necessidades. Oito e necessidades são minhas, minhas! Então vamos finalmente ver os Ogros? Os Ogros de... O Minigã e lança-chamas. O Minigã e lança-chamas. Dois tavernas, uma só alegria. Como é que as tavernas estão... Andando na minha buscada. É. Ah, ia nada, cara. Vamos ver os bichinhos novos. Que lindos. São esses daqui, ó. Esse bicho de... Tá, ele parece machucar, hein? E tem uns outros aqui com umas metralhadoronas. Estralhadorona. Tá legal isso, hein? Esses aqui são as nossas chamas. Vamos ver, vamos ver. Vou te passar um de Hattling Gun. Passar um de Hattling Gun. Na hora dessa batalha aqui é só pra... nem precisava na verdade, né? Mas como eu sei meu potencial. Peguei o lado de lá. Nossa, vai ficar meio longe para os ogrinhos aqui Eu nem sei se essas animações são de outro lugar, Maggie Não lembro quando a gente faz assim e gira na arma Mas deve ser customizada Vamos! A sua plantaria não está muito longe, não? Nossa, eu mandei a plantaria? Sim Nossa, é verdade, porque a plantaria não sei porquê Tem cargas d'água Colossus Necrofex faz isso? Hummm Vai se encher, então Cuidem-nos, Anduin Agora, venha! Atire-se! Atire-se! É basicamente um projétil que se chegar perto ele der essa porrada de qualquer forma Atire-se! 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 Eu não lembro qual é o dano normal, para comparar. O que é que o nindead é massa, hein? Você não vai morrer! Você não vai morrer! Racer escuro! Cuidado dessas linhas! Eles são todos os Warpers e não serão por todo o tempo! Encontre essas ruas, matem-la! Não! Não! Onde está o target? Dumban Entendem a porrada nos caras que passam perto É que ele é um híbrido de projétil e monstro, né Magrin? Não dá pra ser bom em tudo Não conseguiu matar o... o senhor deles Agora vou conseguir machucar Eu encerrei já Boa O cara com eu eu posso até pegar ele agora Pra dar um automático Eu fui comparar aqui, eles tem menos 6 munições do que a rata atalhadora normal E o alcance deles é 15 mais... 15 maior 15 maior Que da rata atalhadora normal é 160 Você viu que ele tava com o exército full? Exército full? Ele fugiu uma galera Não, ele tava com o exército cheio, cheio, cheio Ah não, mas esse aí é que eu acho que você atacou... Tinha dois escaras do lado de fora Você atacou um E aí não tinha pra onde ele recuar aqui Porque aqui é uma montanha fechada Aí ele morreu Aí ele entrou na sua aura de combate E como ele não pode ficar dentro dessa aura, ele recuou automaticamente pra cá Aí você atacou um exército Ah não, eu me movo seus títulos Entendi Arrubar, corte! Caramba, velho Eu vou esperar o próximo exército chegar Eu vou esperar o próximo exército Será que eles vão ter que parar mais um turno aqui mesmo? Só que o exército tá meio longe, cara Mas eu vou fazer isso Não vou... Ele confederou o Quick pra pegar Cara Gilhud que liberasse Kimera Hatch logo O Ifrit aqui embaixo O que que falou? Desculpe O Ifrit perguntou se você tinha confederado o Quick Aí eu falei que você confederou por causa de cara E o Diogo Hood tá level 5 E daí eu fiz esse exército aqui, ó E já vai vir bater nesses cara aqui de cima E já vai vir bater nesses cara aqui de cima Provavelmente o Grombrindão aqui Vou tentar, né? E esse outro exército índia aqui também vai vir pra cima Terceiro do Exército Atenção de Número É só pragas tempestosas Você viu? Tá bom, não tá? É, sozinho elas não fazem muita coisa, mas... Elas não precisam fazer muita coisa E o que você faz o Conselho? Muitas pragas, muitas pragas Shurf te assassino Você vai? O que é isso? 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 A gente vai forçar aqui das fundas! Eu posso ir com a terra! Ele vai me pegar a terra! Eu acho que a terra! Eu posso ir com o exército do Live para te ajudar! Mas eu vou ter que subir pelo subterrâneo. Eles vão me pegar com certeza! Você pode vir em marcha, atacar isso em jacaré! Eu posso ir perto da hora e tu cerca da cidade! Não, o marcha chega perto da hora e você cerca da cidade! No meu turno eu chego perto e você cerca, aí você ataca. Não sei se eu começo a brigar com esses caras aqui. O que você acha? Esses dois estão meio assim, tem o que fazer? Mas é braço. Será que você esbarre algum exército legal desses aí? Até agora eu não estou vendo nenhum. Mas tem um ali, acho que numa última era gris. Acabei de ver, é uma presença militar 8. Essa guarda já está bem bosta. Esperar pra ver se vem algum exército bom. Estou explorando agora, né? Declarar guerra, chamar aliados... Quer vir também? Pode chamar. Só a união dos ratos ali. Clã esquisito, clã guspa, clã não sei o que. Nossa, cara, eu não vou fazer essa batalha aqui não. Por quê? Então tem que lutar? Não, vai ter que... é pouquinho. Eu quero ver um exército deles grande pra gente ter uma noção. Então, tem um ali no Monte Maria Gris, acho que deve estar maior. É, eu vou pra lá. E aí, Matheus? Espero que eles tenham aniquiladores já. Pra você brincar um pouquinho. Estou pegando o povoado dos seus... Seus coleguinhas aí, ó. Eles têm um morteiro também bem interessante que você com certeza vai dar raid se ele estiver no exército. Não dou rage. E aí, textinho, beleza? Como está? Até mesmo se o morteiro matar a humanidade completa com um tiro... Hã. Você não daria rage? Ah, e a gente fica um pouco chateado, né? Mas ele demora pra atirar. Mas ele mata mesmo? Mata a humanidade inteira, né? Seja o que for. Cara, agora que eu vi que Barakvar não tem defesa nenhuma, velho. E tem rebelião? Tem. E aí... Ah, cara, essas rebeliões estão de sacanagem, Vitiminha. Tem que voltar com o exército ali. Beleza, Cristina. Você tem aquele Komurit, né? Você tem aquele Komurit perto ali. É, vou bloquear o exército dele aqui. Nia Boon. Getedi. Estão. O caixão éぐ fora! Aplausos. Ele vaiーン tocando no contato? олimwon, está aprendendo como foi a vida do Império Romano. Pois é né Exatamente Você vai passando Vai conquistando Vai guarnecendo Sim, é isso aí Os morteiros dizem que limpa qualquer muralha Mais rebelião a caminho É porque eu confederei né Faz confederação Oi? Ainda tá o efeito Tá Tô upando uma carambada de gente aqui O Liv ganhou um quebra-ossos Não pense que você confederou Tá tendo rebelião Mas você vai ter que me dar retes agora É verdade Então valeu a pena Claro que valeu Quero ver elas em campo Muitas rebeliões iminentes Muitas rebeliões iminentes Junto aqui contigo Nossa, o Trot chega ali no zoom Quase Boa Fechou o repolho Fechou o repolho? Nunca ouvi essa expressão Olha lá Acabei de sair ali do Piasco Negro Olha o que apareceu Rebelião? Óbvio Rebelião Pico das Postelas Tá lá Blackland Zufibar E Passo Mortal Caralho E eu que sou o caos E aí, Twistinho O que você tá fazendo Aprontando de bom Da vida? Sem ataque dos anões O que aconteceu? Aconteceu que os anões Foram Foram Excluídos Da face Da terra Cadê os slavers? Vieram com o herói aqui E o livro Ganhou uma montaria De Ogro E atacaram o Piasco Cercaram o Piasco Os Orcs O Gogrut Escolhido do Mork Cara, eu não acredito Que eu vou ter que Taca com o exército Pra matar ele Bom, tô ali esperando Você tacar a cidade O Piasco O Piasco Eu reforço Que ganha reforço Aonde? A horda A rebelião Ela ganha reforço Enquanto ela tá cercando? Mas reforço de quem? Ela só tem aquele exército Não, ela Então ela vai recrutando Enquanto cerca? Não Acho que não Acho que eu vou deixar ali Tem um monte de praga tempestuosa Tem um monte de praga tempestuosa Tem um monte de praga tempestuosa Acho que dá pra tancar ali Pausa rápida para reposição O que foi? Nossa, olha o tanto de vida que o senhor recupera A gente tem bastante tecnologia de reposição A gente tem bastante tecnologia de reposição Eu vejo destruída Nossa, olha o tanto de vida O que Deus anão estava aqui do ladinho? Estão indo pra esquerda, eu acho Qual anão? O Grombrindo? Que tava aí? É Ele deve estar subindo aqui pra defender as cidades Dominância Meu Senhor Cinch Agir É estranho porque ele saiu da montanha sombria Veio pra esquerda A vila flutuante é deles Mas o Thor Green rancoroso tá lá em cima, ó, tá vendo? Lá do Iphleth. Eu não vou conseguir alcançar a cidade pra defender, então pega o tema, meu querido. Tá aí. Tá, a galera daqui que era pra ter mexido primeiro agora... O cara pegaram todos esses pântanos, velho. É tudo de orc, né? Foram passar o carro. Eu tenho uma praia pra mim, eu tenho uma floresta... Tem uns castelos, tô cheio das variedades, velho. Pra você já tá de boa, né? Só pegando pra pegar. Torno 122, hein? Se nós formarmos o caos... Eu vou fazer um exército lá em cima, Jaca. Ih, caralho, olha o trânsito aí, Fimil. Ninguém aqui. Fimil. 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 Deu esse problemão todo aí Porque Porque eu confederei Daqui a pouco vai passar Tudo passa Exato Menos uva Foi ruim pra caralho Mas é ruim mesmo Muitas rebeliões Muitas rebeliões Antes de mais nada Quero ver se não vai gastar esse dinheiro A Lulinha foi embora Mas sem desvio de dinheiro Vai tudo pro meu bolso Pra Agui tá tranquila Tem uma rebelião ali Mas tá tranquila Exatamente, tudo passa Menos a fome Aqui em Zufibar azedou Por quê? Porque eu não tenho Não tenho guarnição ali Vai ficar assim mesmo Um turno aqui Covil de Gnash Como é que é o nome? Gnashraki Aqui em Monte Gumbad Gumbad Tá tranquilo Até tem guarnição Pelo menos Pico de Grom tem guarnição Pilares aqui Não tem guarnição Vamos ter o que fazer Rocha de ferro Aqui ó Não tem guarnição Aqui também tá sem Mas tá começando a construir Barakvar Velho Barakvar eu tenho exército Aqui do lado Que eu vou ter que dar um jeito Se eles atacarem agora Azedou hein Você tem dúvidas Que ele vai atacar ali? Eles normalmente Passam sempre um pouquinho Só do que você tem Na guarnição E já ataca Então você tem 10 Eles estão com 14 E provavelmente eles atacam Eu vou ter que ir de marcha Da cidade E depois tentar Retomar Bater Não, mas a rebelião Ela nunca Quase nunca Ela ataca No primeiro turno Que ela cerca Ela enrola um pouquinho Pra construir torre Arid Uhum Aqui dava pra gente Até Precisava trazer mais gente Oi Precisava trazer mais gente Não Olha ali o belegar Ali embaixo Não precisa levar mais gente Mas né Por que não Caraca azul Vou parar de usar comida Também Essa jacaré Carregou Agora No turno 122 Eu vou parar de usar comida Pessoal Aí sim Mag Se não tiver muralha Na cidade Ela ataca No mesmo turno Que ela cerca Com certeza Porque não tem como Ela segurar o cerco A máquina não sabe fazer isso Praticamente Também com rebelião Tá Você aqui Eu consigo atacar Ali Concilio Concilio Nossa Eu não chego até lá Cara Como é que você vê? É construções Personagens Quando tem ordem pública Pra ver Da pior pro melhor Não Quando tem Quando tem exército Na província É Presença militar Tá Não tem Então bora direto Já Para a cidade Para a cidade De Morghain Livre aqui Precisa recuperar Um pouco Nossa Aqui tem desgastinho Tem É panto É por causa da corrupção Do caos Dos anões Eu acho Então eles estão com exército Ali Presença militar De 16 No Moira Gris Ali Tá interessante O que você vai fazer? A CIDADE 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 Escravo ali pelas pinta. Escravo ali pelas pinta. Temos 57 mil escravos, velho. Só isso. Cara, tô com 3 exército aqui e tem que lutar, velho. Acontece. Vamos lá, né? Nossa, bastante negócio de ler, hein? Cara, veio o puto. Eu fiz uma série de cagadinhas, então... Eu acho que dá pra ir, cara. Mas se quiser atacar por só um lado da muralha aqui, quando eles atacarem todo mundo aqui, a gente manda os monstros pra esse portão aqui, ó. E aí até a gente começar a brigar no portão, eles... já vão estar bem machucados aqui. Então... Tá, você tá querendo dizer pra eu... começar a atacar pela direita. Isso. Fora que quanto mais eles aglomerarem, melhor pros seus moedores. Ah, e eu não tinha usado também direito as ratatralhadoras, velho. que creditamos? Por quê? Os moedores, eles têm... Deixa eu colocar isso aqui no 3, vocês no 4, no 2 e você no 1. Os moedores eles não escalam também, eu tinha mandado escalar, sabe? Ah, isso é equipe de arma. Uhum. Ah, meu Deus, o Lúcio. Vou mandar esse povo aqui. Que merda, eu dei, seu Lúcio. Puta que pariu, velho. Vou iniciar, tá? Os moedores estão ali no meio. Onde? Ah, verdade. Ah, saco. E fui. Teve um bom dia que eu fiquei solucionando o dia inteiro, nem é pegadinha. Eu solucionei o dia inteiro. Deixa eu morrer. Foda-se, vou virar esse copo. Tá solucionando ainda, cara? Tô. É, vou perder a inspiração. Eu sei. Eu sei. Tô vendo ele correndo ali? Tô vendo ele correndo ali? Nossa, que tonto que eu fui, cara. Tô vendo ele correndo ali? Sim, mestre. Tô vendo ele correndo ali? Pronto. Ai ai, adoro fazer cagadas, hein? Tô bem, não morri. Não morreu, não vou lá. Faz campanha com os Helflings? Cara, eu não sei jogar nem com os bichos OP. Imagina com os Helflings, que pelo que eu vi... É meio... Papelzinho. Meio papelzão. Vou ficar atacando aqui com os meus carinhas só pra dar um... Só pelo ruê mesmo, até o pessoal invadir a muralha. Esse negócio de pedir campanha com os Helflings aí é bem meme, viu? Porque todo mundo que pediu campanha dos Helflings pra mim... A maior parte não tá nem assistindo. Sério, velho? Ah, vota e ban, né? É bem isso. Eu não li porque eu falei que vou jogar com todos os funcionários do jogo, mas... Mexer o saco pra jogar com eles e a galera nem assiste. Beleza, tirei os caras aqui, já vou mandar parar de atirar, porque se não... Na hora que precisar mesmo atirar, não vai atirar, né? Sobria! Deve ter um moedor no portão soltando magia ali no que está em cima. Eu tô mandando os moedores agora, pra frente, você viu que tava atrás. Você perder sua cabeça... Ah, é bem, vamos lá, vamos lá. Chega na sua direção! Põe-se para o apelido! Vá para a espalda! Passe-se! Vá, Cueira. Vá, Cueira! Vá, Cueira! Cueira, você pode pegar o seu alimento. Vá, Cueira! Vá, Cueira! Vá, Cueira! Vá, Vá, Vá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Explosivo, explosivos... Vá! I lemon! É! Eu vou passar por aqui! Toma a batalha! Bum, bum! Para a batalha de batalha! Estão agora prontos! Eu vou dar dano neles quatro vezes! Eu vejo ele! Para a batalha, chão! Imbilamos! Pegue eles! Eu vou passar por aqui! Mãe, mãe, mante! Eu, eu, sempre posso pegar isso! Vamos lá! Sim, sim! Skrenry Capocrad! Eu estou pronto! Sim, luta! Morra, matem! Com licença! Sola-se com armas! Morra-se com o agroalho! O que? O que? Ele vai me encher o saco, só por que eu to falando que é ele. Nathoku! Desce ali, Kuiq, que você bate nele rapidinho, velho. Estolhe, Vermin! Descobre-se a defesa! Precisa comer a Estolheira! Estolhe, Vermin! Clenrathier! Estolhe! Estolhe! Os pais, desejo! Estão preparados? Estar em frente de um p weekend. carpido! Visite, torneia. Estolhe a investigation com a lista onde está lendo a estrema? Dependendo de um rumo em Jarduy, tentando covid-19m. Capacita, corre! Vem rápido! Para a perna! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Eu vou te dar uma vez! 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 Não! Usa-los por mim! Dumbaneng! Sim! 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 Vá! 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 Estou tentando descer o Quick, mas está no Triânsito aí em cima. Ele mataria esse cara rapidinho. Tá complicado. Mas agora já pode usar. Pega eles planqueando que eu usei esses bichinhos ali. Aí o Quick desceu. Bora Quick. Parei todo mundo só passando. Pega eles para frente. Quick, Head-Taker. Mais inimigos. Tomara, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comentimentos, vamos lá. Show-me-la. Comentários para o primeiro lado. Comentários, vamos lá. Passar em um lado. Comentários, vamos lá. Fecha para baixo. Ei. Quick, Head-Taker. Que isso é desativado. Tivinha essa força! Morte! Creio, seu designer! O monstro tentou contar! Ele torna tanto para mim! Ele morreu! Glória a Deus! Ele não é caro! Corre muito duro. Ei, rápido, Headtaker! Clanrat Spears! Prontos, prontos! Prontos, prontos! Os Rats Hornbrats vão... Srik, Srik! Faltem-los! Eu estou certo! Atacar a carga! Os Rats Hornbrats vão morrer! Os Rats Hornbrats vão morrer! Eu vou morrer! Os Rats Hornbrats vão morrer! Agora, o Rats Hornbrats! Sim, sim! O Rats Hornbrats vão morrer! A melhor bola! Lá, Lá! O Tornado foi morto! É muito bom! O portão também! Nós temos uma força. Nós temos uma força. Sim, eu vejo! Um herói Al-Qaeda. Story honesto. Estarei! 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 Atarei! Estarei! 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 Cuidem-nos, Horned One! Isso será feito! Mano, matem! 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 É um minivan minha que está fazendo um show para chegar ali dos lados. Está difícil. Matem! É, agora é entrar com todo mundo que é difícil. O que? O que? Podemos correr? Abre! Abre! Sim, sim, sim! Tem um matador aqui com 6 unidades que o bicho não morre, cara. Tem um matador aqui com 6 unidades que o bicho não morre, cara. O que? O que? Abre! Sígui! Abre! Abre! Sim, sim, sim... Enfim! Abre! É de novo! O que? O que? Está igual, Jorah. O que? O que? O que? Não é o Senhor! Eu não tenho nada! Eu quero que você tenha! O que você quer? Diga-me! Eu vou fugir! Nós vamos! Clamrod Spears! A arma de batalha! Mexa! Mexa! Agora! Mexa! Eu vou fugir! Agora! Nós vamos! Vá! 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 Chegou! Vá! Destacou! Você não parece uma desanimada? Irtie-me algo! Ruin! Vá! 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 Nós estamos acabando! Uir! Vá! 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 Onás. Vá! Vá! Podemos correr? Há uma espada! Stormvermin! Vem aqui! 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 Vem! Vem aqui! R$9! Vem aqui! Escreve! R$9! Vem aqui! R$9! Vem aqui! R$9! Nesse momento! Vem menino! Eles são você! Vem aqui! É bem! Boa mão! Vá para a arma! Vá para a arma! A arma de batalha! Estão agora prontos! Vá para o bairro! Os ratos de batalha vão! Vá para a arma! Vá para uma arma! Não dá nada! Do outro lado a gente passou Fica parado! Se aquele Firefrog começar a atirar, todo mundo morre vai! Todo mundo morre um dia! Sempre precisa de exército pra ganhar! E ele começou a atirar, né? Por isso que até voltei com um monte de habilidade! Que é pra ele matar mais no Friendly Fires do Leslie do que atirando as nossas Tem uma Brewhouse ali ainda, cara Não tem muito o que fazer não, cara, vai ter que ir pra cima, hein Sim, eu só tô querendo ir por vários lados Tipo essa sua aqui, manda aqui, a linha reta Tem um malício aí Ó, meus lança-chama estão chegando perto ali, hein? O que é que nós vamos? Não dá pra colocar ele aqui, cara Esco... sim, sim O que é que nós vamos? Agora, pronto, agora Há um e rápido Escarpe-nos, vá! Me assassine Passe-se Um minuto. Um minuto. Vá para mais ou menos. Vá para mais ou menos. Vá para mais ou menos e esmega. Além de atuação! Muito rápido. Ita é o meu. duplicado. Plata, pata. Minha última vez. Nosso caixão é seu? Não tem problema. Esses erros aqui não é meu mesmo. Não, pera. Grêmio! Corre e pegue! Todo mundo que tava ali no meio... Deus deu adeus. A boa parte eu ativei. Bracate! Bracate! Eu não. Vem aqui, filho! Muitos caixões! Vem aqui! Lá embaixo! Estou tentando passar mesmo. Bracate! Ataca! Seja hora de matar, matar! Crieta Anaka! Surpresa! VOX, MUITO BIDENVIR! Tem muro! Ah, ah ah! Abra, abra! Ava, abra! É a viva! Ava, tá! O tempo de agressão! Após a ru saída. Uma marchada da horrores ali. Eu acho que o Quick vai de base. andando na caixa do caixa do trem exusta em خ beneficio. Minha mausoleira que deixou isso não vai ficar, mas... Pegue-se com o outro. Ative-se com o outro! Aqui, venha! Você pode descarre em esquina, amado! Você pode descarre em uma parte? Você pode descarre em uma espiritualidade? Um golpe de ataque? E você pode descarre em uma e-mail? Escarre em蛇... Um, dois, um! Um, dois, um! Apenas as espiras de arrasar! Que ordem? Eu vou te dar! Rekarach! Vamos! Apenas a arma! Apenas a arma! Quick, quick! Stormfarm! Ainda não vai ficar em mim. Mas não vai ficar em mim. Que ordem isso? Ainda não vai ficar em mim. Oh, não. Que rapazes? Tomei uma dencha até minha para só correr antes, eu cansei de esperar matar Ah, agora ele está correndo Ficou com um grado! Isso funciona, nós devemos matar! Veja a hora! O que eu disse? Quik saiu com 150 de vida. Deixar-nos com os matadores do dragão sozinho. Deixar-nos com os matadores! Estranho-me! Viva-feira, colega! Crate-anacar! Viva-feira... Estou na minha vida. Você vai! Se descer! Jornal da pelas! Você deve ser na minha rua! Por favor! Vamos entrar! Depois eu vou me assar. Eu vou me assinar! Eu vou te descer! Rápido! Eu vou te dar um pouco! É muito bom! Os jogadores que foram tão fechados foram tão fechados... Rapacal! Mata-se, irmão! Mantenha os piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu! Nossa, olha a vida dele de repente! Pronto, pronto! Sim! Eu já vejo! Agora! Agora! Estamos prontos! Estamos prontos agora! Vê! Eles correm! Estão vamo! Sim, sim! Não sei se estou acertando mais o teu bicho ali do que a Brawlhouser. Porém, se está na mesma altura, provavelmente. O Golem aqui é bom porque ele é mais alto, aí você acerta mais ele. É, porque os caras estão correndo aqui pra cima da gente. Acabou a munição deles. Achei fácil? Eu também, Affleck! Qualquer paz! Barato! Para ficar bem, rápido para a cabeça! R漩ada! Era de uma corrida! Um quadro? Um brilho com a nossa espada. Um brilho com a nossa espada. Um brilho com os brilhadores que estão tão curtindo! Um brilho com a sua espada. Desculpa! Um brilho com sua espada! Espada! Estranho! Como você deseja! Eu não sei o que é isso! Atenção! Estranho! 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 Me proteja! Estranho! 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 Oh! Mist together! Primeiro, né? Tem um cara linda? Tem. Dragon Slayer. Os caras pelou pro Matador.